A Delegacia de Polícia Civil, a TV Difusora, está aqui para trazer mais informações sobre o registro de assalto à motocicleta que aconteceu no dia de ontem, na BR-135, na altura do povoado Timbaúba. Neste momento, a guarnição policial está aqui na Delegacia, colhendo mais informações sobre as características destes elementos que tenham praticado este crime. A moto que você vê nas imagens, essa moto modelo bis, mais de cor dourado, ela foi roubada nessa ação. A placa consta como Auto Alegre, é NXJ 8930. Esta moto foi tomada de assalto e, pelas informações, os elementos agiram de muita truculência com o senhor que a conduzia. Ele, segundo as informações, ficou bastante machucado, após ser maltratado por parte dos criminosos, que, com uma arma de fogo, ao anunciar o assalto, os renderam, levando o mesmo para o mato, ali nas margens da BR. Este assalto aconteceu no povoado, ali nas margens da BR, dentro do povoado Timbaúba. E o senhor, o senhor se encontra ainda, pelas informações aqui que tivemos, encontra-se hospitalizado, porque ele foi socorrido por moradores ali do povoado Timbaúba, após ser encontrado, machucado e também desorientado por conta de toda a situação que passou neste assalto, ontem aqui na cidade de São Mateus. A polícia está aqui recebendo as informações, os detalhes, imagens da moto, da placa, para que a polícia possa trabalhar, a partir de agora, para encontrar estes criminosos que agiram com truculência nesse assalto na cidade de São Mateus. Voltamos aos nossos estudos.